Bom dia, bom dia aos ouvintes da DPC. Nós temos essa semana uma programação especial, uma oficina fantástica dessa para você vender mais, já sair daqui com a coisa pronta vendendo mais, e a outra que é de compras públicas que vai te colocar em acesso a mercado. Então vamos lá pela ordem. Na quinta-feira, às 19h do Escritório Regional, dia 31, nós temos uma oficina que é como você utilizar o Facebook, criar uma página comercial utilizando o Facebook que todo mundo que usa sabe que é a fanpage. Então você vem, vem aqui com o seu computador, você entra e depois de três horas você sai com a sua fanpage pronta, aprendendo a usar, como divulgar, como expor os seus produtos, como utilizar os relatórios, todas as ferramentas e possibilidades que esse canal de comunicação pode te dar que é fundamental hoje que você tem enquanto comerciante. Nós temos aqui um segundo semestre e o ano que vem vai ser difícil, os ambos serão difíceis, o segundo semestre e o ano que vem, e é importante que você comerciante tenha outros canais de comunicação para ampliar a visibilidade do seu comércio. Quinta-feira, dia 31, às 19h, essa oficina tem um custo super barato de R$70,00, você sai com a sua fanpage pronta, ligue para nós aqui 3372-9503 e já faça a sua inscrição por garantir sua vaga. Também começando na quarta, dia todo e quinta-feira, o dia todo, nós temos o curso de compras públicas. A Prefeitura Municipal de São Carlos, ela esteve aqui na semana passada com todas as suas secretarias fazendo treinamento de como comprar, utilizando-se da lei geral da mesma pequena empresa que dá certame privilegiado para a empresa pequeno porte, empresa que fatura até R$3.600.000,00 por ano. Então você que nos ouve, que é empresário de empresa pequeno porte, venha fazer o curso aqui, quarta-feira, quinta-feira, dia todo, gratuito, 100% gratuito, porque a Prefeitura Municipal de São Carlos já preparou todas as suas secretarias para poder fazer compra de empresa pequeno porte. Então você tem que estar preparado para ofertar para esse novo comprador, esse acesso a esse mercado novo que aparece. Relembrando, Facebook, quinta-feira à noite, R$70,00, você amplia seu canal de comunicação, amplia a possibilidade de venda. Quarta-feira, dia todo, quinta-feira, dia todo, compras públicas para você poder fornecer para a Prefeitura que já capacitou a sua secretaria para comprar através de licitações públicas voltadas para micro e pequenas empresas. Oportunidades ímpares dessa semana que você não pode perder. Jornal DBC Web